Madraque do asfalto treinado nas pistas Tempo de pivete buscava as bichas Sempre atentado, fuga na polícia O bode tá berrado e a peça na cinta Eu trombei a BM, não tenta e nem grita Eu cheguei na quebrada, o alarme rapita E o parça tá na bala de tirar o atreador Já tirou, entocou nos cemitérios da que enterrou Já tirou, entocou nos cemitérios da que enterrou Cemitério dentro da quebrada Tem beking, tem transalto, tem BM carenada Tenta pegar, mas não arruma nada Porque as nave tá intocada dentro da mata Cemitério dentro da quebrada Tem beking, tem transalto, tem BM carenada Tenta pegar, mas não arruma nada Porque as nave tá intocada dentro da mata Porque as nave tá intocada dentro da mata Mandraque do asfalto treinado nas pistas Tempo de pivete buscava as bichas Sempre atentado, fuga na polícia O bode tá berrado e a peça na cinta Eu trombei a BM, não tenta e nem grita Eu cheguei na quebrada, o alarme rapita Já tirou, entocou nos cemitérios da que enterrou Já tirou, entocou nos cemitérios da que enterrou Já tirou, entocou nos cemitérios da que enterrou Cemitério dentro da quebrada Tem beking, tem transalto, tem BM carenada Tenta pegar, mas não arruma nada Porque as nave tá intocada dentro da mata Cemitério dentro da quebrada Tem beking, tem transalto, tem BM carenada Tenta pegar, mas não arruma nada Porque as nave tá intocada dentro da mata Porque as nave tá intocada dentro da mata E aí Amém.